Liberdade Liberdade agora eu tenho em Jesus que me salvou Liberdade agora eu tenho em Jesus que me libertou A sua paz nos traz mansidão E o seu amor não é ilusão Eu vivia pelo mundo como escravo do prazer De drogas e de coisas que nem posso dizer Mas Deus com a sua infinita paixão Tirou minhas algemas que estavam dentro do coração Liberdade agora eu tenho em Jesus que me salvou Liberdade agora eu tenho em Jesus que me libertou A sua paz nos traz mansidão E o seu amor não é ilusão Liberdade agora eu tenho em Jesus que me salvou Liberdade agora eu tenho em Jesus que me salvou Liberdade agora eu tenho em Jesus que me libertou A sua paz nos traz mansidão Eu vivia pelo mundo a andar sem direção Pegando mil atalhos que só levam a perdição Mas Jesus com o seu imenso amor Mudou todo o meu ser retirando toda a dor Liberdade agora eu tenho em Jesus que me salvou Liberdade agora eu tenho em Jesus que me libertou Liberdade agora eu tenho em Jesus que me libertou A sua paz nos traz mansidão E o seu amor não é ilusão Jesus 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 Amém